Fala pessoal, beleza? Aqui é o Snake, estou aqui trazendo o segundo vídeo da série de Rei Leão do PS1 E vamos aqui nesse nível Graveyard Point me to the Graveyard, diga parboss Vou mandar uma referência aos Misfits aí Riso do Horror Punk Escape das Hienas, beleza? Vou coletar a moeda aqui, né? Só pode matar as Hienas também, tá? Usando rolamento, se eu falar matar, usando uma rolada que geral eu vou fazer meme Então melhor não Nossa, velho, que saudade de jogar isso no meu PS1 mesmo, cara Ou Isso é um Ourobu, sei lá o que que é E tem outra Hiena ali Se eu não me engano com 200 já dá pra você pegar o bônus Tá rindo do Q, caramba Aí vai E agora? Aqui, como bem óbvio, você tem que esperar aqui parar de sair Eu sou burro e Cuidado com os ossos que as Hienas tacam Checkpoint A gente tem que pular neles Isso Boa Snake Os caras acerteiam neles sem querer Se você quiser pegar o bônus, vai só sem moedas Isso aqui a gente tem que fazer correr atrás da gente, se eu não me engano E tem um buraco bem aqui Bem Ui, é né filho da mãe Tem que subir aqui em cima Nossa Esse parkour meu foi top Bom Bora subir aqui Dar uma voltadinha aqui Porque eu fiz o pulo totalmente errado Bom Tô 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 de volta aqui Não quero evitar ficar cortando muito, mas foi porque eu dei um Um bobeiro imenso ali Só velho, tem que ver se eu consigo Até porque eu prefiro jogar na setinha, mas esse jogo eu acho que eu jogava mais um analógico Vou tentar dar o pulo aqui mais uma vez Pegar uma distancia boa Acho que se eu conseguir Acho que se eu conseguir Se eu conseguir pular daqui Não, daqui É Oh Shit Here we go Isso Pegar um bolsinho aqui pra recuperar nossa HP O checkpoint ali Do Zazu Olha a Iana atacando o osso ali O B do Simba ali Isso aqui é só te passar no tempo certo Ó GG Só levei uma paradaça ali Outro checkpoint ali Tô começando a trazer depois desse jogo Trazer do Tarzan Do mesmo do PS1 Aquele de PS2 É ótimo Vou até Ver se eu Coloco ele no meu PS2 mesmo O console Aquele jogo é excelente Cara Já temos nosso boss fight aqui com as Ienas Eita Oh Tô Vem cair en Boa 85% Tem um bônus aqui Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Vocês gostaram de se inscrever no canal Deixa o like Até a próxima Fui Fui